O que vai ficar dando de cabeça pro gente? Você lembra e foi cheia? Nossa, eu ainda não senti Eles não vão conseguir nada Olha aqui Tem monte de gente que tá vendo que eu tô investindo Eu não acho que não vou fazer Vou tirar, tá vendo? Deixa eu ver alguma coisa comigo A polícia vai cair Meu mano, que cheio de meia Não teve demais O que vai ficar dando Eu não sei se tem Deixa eu ver Deixa eu ver A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL